O presidente Jair Bolsonaro lançou hoje um programa de geração de empregos para jovens de até 29 anos. Para estimular o empregador a abrir novas vagas, o governo está propondo a redução de encargos trabalhistas. As medidas anunciadas podem estimular a criação de cerca de 4 milhões de postos de trabalho até 2022. Criado por medida provisória, o programa Emprego Verde ou Amarelo prevê benefícios para quem contratar jovens com idades entre 18 e 29 anos que ainda não tiveram seu primeiro emprego formal. Os empregadores não precisarão, por exemplo, pagar a contribuição patronal para o INSS, as alíquotas do Sistema S e do Salário Educação. Já a contribuição para o FGTS cairá de 8 para 2% e o valor da multa de 40 para 20%. O empregador pode ter no máximo 20% dos funcionários na modalidade e pagar até um salário e meio a cada um deles. Não será possível substituir um funcionário por outro do programa. O setor produtivo é abraçado pelo governo porque o governo entende que não há emprego sem empregador. Que não há oportunidade que não seja dada por quem empreende. O presidente assinou ainda um decreto para promover a qualificação profissional de 4 milhões e meio de trabalhadores ao longo de 4 anos. O público-alvo é formado por jovens que buscam o primeiro emprego, desempregados, trabalhadores em áreas que serão comprometidas pela tecnologia e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais.